Não dá pra falar da minha carreira sem falar do Gugu, não tem como. O Gugu me deu a grande oportunidade na minha vida de começar na televisão, na música, com o Dominó. Me ensinou muita coisa, aprendi muito, muito com ele, vendo o Gugu trabalhar, vendo o Gugu apresentar. Quantas vezes na caravana do Gugu, ele às vezes tinha que ir embora mais cedo e deixava eu terminar o show. Aí ele falava, olha, você termina o show fazendo assim, tá, apresenta assim, e ainda me dava as dicas de como encerrar o show. Então, ter um professor desse é algo maravilhoso, algo que eu não vou esquecer nunca. E ele não era só um professor, é um cara que me deu a oportunidade realmente. E quis Deus que eu fosse pro domingo, né, um espaço que ele fez sucesso, que ele reinou por tantos anos. E o dia que eu fui pro domingo, eu, só eu sei o que ele me falou e escreveu. E é algo que eu também não vou esquecer nunca. Algo que vai ficar guardado aqui pra sempre, assim. Só um cara do tamanho que era o Gugu, que é o Gugu, porque eu não vou usar o passado, porque ele vive... Só eu sei, eu sei, assim, a generosidade, o amor que esse cara tinha pela vida, pelas pessoas, o amor que ele tinha pela televisão. O que acontecia com aquele cara tímido atrás das câmeras, quando ligava a câmera e ele ia pra frente e se transformava. Foi... Eu sou um privilegiado, de verdade. Eu sou um privilegiado por ter convivido com ele, aprendido com ele e por ter tido tantas oportunidades de estar ao lado dele. Esse era o Gugu, sabe? O cara que só fazia o bem, só queria ajudar todo mundo.